Música Desde o modelo antigo até o modelo mais atualizado. Este aparelho fez e faz parte da vida de muitas pessoas há décadas. Tanto importância assim que existe uma data para ser comemorado o Dia da Televisão. Música No Brasil a televisão faz parte da vida dos brasileiros desde 1950, quando foi inaugurada a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Em Cuiabá a televisão chegou em 1969, graças a dona Antonieta Coelho. Ela trouxe para cá a televisão e nessa época, como não tinha ainda casa, eles aproveitaram uma das peças do Hospital Santa Helena, né? Ali eles montaram a parte técnica da televisão. Eu lembro porque o meu amigo, que era colega meu de cinema, o Dejama Valadares, ele se aliou a essa técnica e ele fazia toda a parte do, né? A cinematografia junto com o cinema, quer dizer, ele projetava os cinemas em uma máquina e aí a câmera da televisão já reproduzia. Então, os filmes eram passados para a TV. A popularidade da televisão foi tão grande que em pouco tempo o aparelho tomou conta das residências de Mato Grosso. Eu reunia todo mundo na casa do vizinho para ver a televisão. Às vezes era só uma televisão. Eu lembro que a dona Maria Antonieta, ela teve que fazer uma negociação com os irmãos Maluf e eles trouxeram vários caminhões cheios de televisão e era distribuído para o povo todinho, certo? Vendido assim a longo prazo, os aparelhos de televisão, certo? Então, o pessoal tudo pegava, certo? A televisão para pagar a longo prazo. E aí começou, então, na hora que se passava as novelas, estava todo mundo apinhado nas casas onde tinha televisão. Seu Aníbal é um apaixonado por cinema e televisão. E possui um acervo no Museu de Imagem e Som de Cuiabá com vários objetos relacionados à TV. Então, eu tinha todos os tipos de aparelho de cinema. E depois, agora, há pouco tempo, com a inauguração aqui do MISC, né? Eu fiz uma doação, porque, puxa vida, eu acho importante isso. Não pode perder esse material, porque é uma escola. Você sabe que museu é uma escola. Você no museu, você está vendo essas coisas, né? Essa evolução da técnica, né? Mesmo com o surgimento de novas formas de distração, como celulares e, principalmente, as redes sociais, a TV ainda é querida por boa parte da população. Há pessoas com hábitos tão fortes que a ligam no automático assim que chegam em casa. Mas você sabe como é feito o trabalho dentro de uma emissora de TV para que o conteúdo chegue até a sua casa? Produção, edição, apresentação. São algumas das etapas para que a informação chegue aí, na sua TV. Segundo as investigações, os três trabalhadores viviam em condições desumanas, na beira de um rio. E, pelo visto, a televisão não vai acabar e se eternizará no coração dos telespectadores. A TV ainda vai viver por muito tempo, porque ela busca, a cada dia, se reinventar. E é justamente, ela busca se aproximar e dividir o espaço com essas novas tecnologias e as redes sociais, né? Que, no caso aqui, no nosso programa, tem bastante interação com as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp. Então, eu acho que a TV ainda vai viver muito tempo. E, pelo visto, a TV ainda vai viver muito tempo.